Saudações, eu sou o professor Hermeson Cassiano e hoje é mais um vídeo da série de cruzamentos especiais. Eu vou mostrar para vocês hoje um resultado de um cruzamento que eu fiz entre duas rosas deserto muito especiais. Eu gosto de mostrar esses resultados para que vocês vejam como é que funciona essa questão da genética das rosas deserto. Será que se eu cruzar uma vermelha com amarela, qual cor vai sair? E se eu cruzar uma vermelha com a vermelha, qual é a cor que vai sair resultante? Será que vão sair todas vermelhas ou será que vão sair cores bem diferentes das matrizes? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas antes eu tenho um recado super especial para vocês, na verdade é um convite super especial. Agora em abril, no período de 5 a 9 de abril, eu vou estar promovendo aqui a segunda edição da Semana das Rosas do Deserto. Uma semana repleta de conteúdos teóricos e práticos com tudo que você precisa saber para ter sucesso no cultivo das suas plantas e parar de ter problemas com apodrecimento de raiz, com pragas. Você saber como fazer um levantamento de caudas da forma certa, as podas, como realizar o enraizamento dos galhos e os resultados das podas das suas plantas. Isso tudo e muito mais em uma semana repleta de conteúdo especialmente preparado para vocês. Vai ser de 5 a 9 de abril. É um evento 100% online, 100% gratuito. E para se inscrever, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Clicando no link, você vai ser direcionado para uma página onde você vai preencher o seu nome e o seu e-mail e pronto. Vai estar inscrito e ainda poderá entrar para o grupo VIP do WhatsApp. E lá nesse grupo eu vou estar sempre jogando conteúdos exclusivos para vocês lá no grupo. Inclusive informações também sobre as aulas da Semana das Rosas do Deserto. Então é isso. Está feito o meu convite. Eu quero ver você lá comigo nessa jornada de conhecimento de 5 a 9 de abril. Eu vejo você lá. Então gente, hoje a planta que eu vou mostrar para vocês, ela está florindo pela primeira vez. E é o resultado de um cruzamento entre duas rosas do deserto vermelhas. Só que uma, ela é um vermelho mais vívido, como vocês estão vendo na foto. E outra é um vermelho com algumas manchas mais escuras. É como se ela tivesse aí uma genética de rosas negras aí nas suas gerações passadas. Qual seria o resultado de um cruzamento como esse? Eu já tive resultados desse cruzamento aqui e saíram plantas com flor simples e da cor rosa. E ambas as matrizes são dobradas. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é um resultado que eu considero super interessante desse cruzamento entre essas duas rosas do deserto vermelho. Vamos lá para o resultado? Olha só. Tan, 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 tan. Olha que espetáculo de flor. Olha como essa flor, ela tem assim um vermelho, logicamente, na base das suas pétalas. Só que ela tem uma coloração mais escura, puxando assim para o vinho, para a cor negra. Na parte mais do meio, nas partes das bordas das pétalas. Esse meio com o amarelo que lembra muito a L14. Então é uma flor belíssima, interessantíssima. Eu gostei muito dessa planta aqui. Com certeza eu vou cuidar dela, vai entrar para a minha coleção. E é um resultado que eu considero muitíssimo interessante aqui. O cruzamento entre duas rosas do deserto vermelho dobradas. Só que uma um pouco vermelho mais vívido. E outra um vermelho um pouco mais escuro. E saiu esse resultado magnífico aqui. E para quem está se perguntando, a matriz que recebeu os pólenes foi a matriz de coloração mais escura. Então é essa rosa do deserto vermelho aí, que tem umas manchas mais escuras. E essa aqui puxou justamente para essa matriz. Só que ela ficou ainda mais com essas manchas mais escuras. Bem interessante mesmo. Uma planta belíssima, um exemplar belíssimo aqui. Uma flor que eu garanto que qualquer um teria muito orgulho de ter nessa coleção. E é interessante falar um pouco sobre a ID. Muita gente pergunta, qual a ID dessa flor? Qual a identificação dela? Gente, a identificação das rosas do deserto, ela vai variar muito de produtor para produtor. Geralmente esses códigos com L14, enfim, esses nomes que já são bastante conhecidos como a Barbie Girl, ou uma TW que é a Triple Wish. Geralmente são variedades que foram produzidas uma vez, como essa aqui foi produzida agora uma vez. E foi retirado um galho dela e produzidos enxertos. Então esses enxertos foram se multiplicando por aí, e aí essa variedade foi sendo espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Então essas variedades, quando elas são produzidas assim de semente, você pode dar o nome que você quiser. Aquelas variedades que já possuem uma identificação padronizada, são plantas enxertadas. Que todos os enxertos vieram de uma primeira e única matriz. Se você produz uma planta a partir de semente, ela tecnicamente não tem uma ID padrão. Você pode dar o nome aí para as suas plantas à vontade. Inclusive existem vários produtores no Brasil que tem aí já suas siglas. Eu, por exemplo, eu sou Hermerson Cassiano, HC. Se eu quisesse dar códigos para as minhas flores, eu poderia muito bem iniciar com o código HC01, HC02, até chegar a HC200. Enfim, essas variedades, esses códigos, essas identificações são sempre relacionadas aos produtores que criaram aquela planta a partir de uma semente e multiplicaram essa mesma planta a partir de enxertia, tá? Então todas as L14, rosa e deserto negra que você vê por aí, todas elas são enxertadas e vieram de uma única matriz. Assim como as Barbie Girls, todas as Barbie Girls vieram de uma mesma matriz. Por isso todas as Barbie Girls, elas vão ter a mesma genética. Que elas vieram, são galhos que oriundos da mesma planta. E eu gostaria muito, faz tempo que eu gostaria de esclarecer um pouco sobre isso para vocês. E eu volto depois com um vídeo mais específico, se vocês quiserem, detalhando mais todos esses códigos que vocês veem aí nas rosas e deserto. De onde vem, qual é a origem deles. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários que eu posso produzir um vídeo assim para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse resultado de hoje. Eu estimulo muito que vocês produzam as suas próprias variedades, as suas próprias flores. Façam polinização. Se você tem dificuldade de polinizar, dá uma olhada nos vídeos aqui do meu canal. Tem vídeo ensinando a fazer polinização. Os meus alunos lá do meu curso online, eles já estão craques. Eles já conseguem fazer polinização aí com habilidade. Já conseguem produzir muitas sementes. Então o pessoal do lado do método rosa e deserto de azei já estão craques nisso. E eu quero ver vocês aqui no YouTube também craques. Produzindo aí as suas próprias sementes, suas próprias plantas. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir esse vídeo que ajuda bastante. Também clica no botão de se inscrever, inscreva-se no canal, marca o sininho para ser sempre lembrado quando tivermos vídeos novos por aqui. Me siga nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E eu te vejo aí no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.